E aí, galera, gostaram da cor? Espia! Espia, como diz Bonese. Aí, ó, zero bala. Show, né, galera? Zero, zero, zero. Essa cor aqui foi meu primeiro carro quando eu tinha 18 anos de idade. Aí, ó. Vamos levar o cabelão. Zero bala, galera. Zero, zero, zero. Vai por os graphics. Bichão zerinho, ó. Coisa mais linda, galera. Essa cor bonita pra caramba. Eu tive um ômega em 98. Tive um ômega dessa cor aqui, ó. Olha, cara, os detalhes desse caminhão, ó. Espia. Deixa eu ver aqui. Ah, mas esse cheiro de novo é bom demais, né, galera? Esse cheiro de caminhão zero é outro departamento. Vou baixar aqui que tá muito alto. Olha só. Sabe quando você compra aquele carrinho? Zero bala. Aquele cheirinho é de novo, meu. Olha lá. Só tô mexendo com a... Aqui. Tentando acertar a cadeira aqui, ó. Olha lá, ó. Levantar a cama do rucão, ele fica assim, ó. Tá vendo? Aí, ó. Mesmo estilo. Completinha. Mesma coisa. Mesma coisa do rucão, só que ele é vermelhão, ó. Vamos levar lá? Vamos lá, galera. Duas mil milhas. Ah, ele vem sem anteninha, ó. Do PX, tá vendo? Vem sem... Já é mais cimprão que o... Que o ruc. Mas é bonito, viu? Ah, gostoso pra caramba. Caminhão novo, caminhão zero. É outra coisa, ó. Vou levar lá pro outro, lá. Danny! Brincando esse bebê pra você. Bem, você não tem escolha. O que você quer que eu me parquear esse? O que você quer que eu me parquear esse bebê pra você? No shopping? Então eu vou esperar pra você lá. Vamos lá o outro, lá, ó. Será que aquele lá é mais velho, tá vendo? Tá lá. Vamos lá. Aí a caminhãozada, ó. Tá vendendo, galera. Vendendo. Quem tiver interessado, dá um toque pra nós. Olha lá, ó. Tem uns verdão lá, ó. Olha lá, ó. Modelo mais antigo. E meu amigo perguntou se eu tinha um... Eu tô vendo aqui se eu tenho um T680. Mas manual. E os caminhão agora, sabe como é que é, né? É tudo... Automático? Então vamos lá. Não vem ninguém. E vamos ao cabuxo. Mas olha aqui, caminhãozão, cara. Zerinho aqui, show. Olha lá o caminhãozão lá. Aí o camarada meu mexicano. Lembra desse cara? Tinha o caminhãozão branco? Caminhãozão branco. Agora ele tá com azulão aí, ó. Tá com azulão. Top, né, cara? E aqui, né? Tem mais caminhão, ó. Vou deixar pra vocês. Vamos colocar esse aqui pro Danny dar um grau. Vai colocar os letreiros, sabe? E aqui, né? Tem mais, ó. Tem mais. Quem que é caminhão? Agora a safra pra vender caminhão. Aí, ó. Comprando, não é tão, mas só zero. Não é tão vendendo aí os bichão, aí, ó. Vamos enfiar esse aqui lá dentro. Só que aqui, tem que tomar muito cuidado pra não acertar lá em cima, lá, ó. O Danny vai ajudar eu aqui. Bagarinho. Se ele arranca o saião do caminhão. Meter ele pra dentro. Olha as carretonas, ó. Agora não sei onde que ele quer. Tem que tomar muito cuidado que bate lá em cima. Precisa de ir uma pessoa pra ver aqui. Ei, Danny. Just straight ahead? How's up there? Good? Olha aqui. Olha. Vamos virar aqui. Tá vendo? A duas mil milha. Top, né, cara? Olha. Ó, vocês viram aí no plano que agora tá pra virar. Vamos desligar, vamos voltar lá. Bem top das galáxias. Não, olha só essa cor, galera. Olha que coisa mais linda aqui, ó. Olha só o Deergaard, é maiorzão. Eu gostei dessa Deergaard aí. Top, né, cara? Olha só. Aí, ó, dois mil e vinte e quatro. Ter seiscentos e oitenta. É, não é fraco não, velho. Essa cor aqui, galera, é o Century Red. É o Vermelho Century. Mas olha que caminhão lindo, cara. Eu amo essa cor também. Então, nós temos um golden one coming? Um golden, um white gold. Um golden? Sim. Olha lá, ó, esse aqui tá lindo, ó. Top, né, galera? Vamos lá. Vamos ver o meu lá, que... que o homem já tá mexendo lá. Já estamos fazendo o serviço aqui, galera, ó. Trocando o óleo e tudo. Eu vou mostrar um negócio pra vocês. Lembra que eu arrumei isso aqui, ó? Oi. Que miséria. Servicinho que os caras fizeram. Aqui não mexe mais, mas ali, ó. Isso aqui, danado. Deixa eu mostrar outra coisa pra vocês. Oi. Os caras trocaram. E já tá o negócio... Olha. Então, eu já liguei lá. Os caras já vão mandar ele lá. Vão refazer essa coisa de novo aqui. Tudo isso aqui, ó. Se você deixar, Ah, o que que vai acontecer? Não vai melhorar. Ele vai piorar. Então, já vou levar lá do outro lado. Tá ok. É só esse lado aqui. Eu já liguei lá. Falei, cara, tô com o caminhão parado aqui. E eu vou levar aí pra vocês resolverem essa pipa aí. E daí... Aqui tá bom. Aqui não mexe. É só lá mesmo. E agora o menino vai checar pra mim o APU. Tem quatro baterias ali. Só que o que acontece? O... Ele tá carregando só a metade. Então eu devo ter alguma... Das quatro, deve ter uma ou duas aí ruim. Ou todas, né? E daí nós já vamos trocar também. Mas esse aqui eu já vou mexer já. E daí a hora que eu parar no poço, eu vou trocar aquele negocinho que arrebentou. Arrebentou não. É só o plastiquinho. Tá na mola. Não sei se dá pra ver lá. Comprar um novo e pôr ali. Aí já era. Engraxar e já era. Aí já estamos fazendo tudo aqui. Quer dizer, eu não, né? O menino tá fazendo tudo aqui já. E já já o Rucão tá pronto pra próxima. Mas tem que pegar carga ainda hoje. Tá pôr no óleo aí, ó. E já Elvis. Aí galera, já trocamos tudo. E... Eu não levei na Canworth. Porque o menino daqui Falou ele. Quer saber de um negócio? Daqui eu vou arrumar esse negócio aí. E aí ele entrou. O macaquear aqui. Ele entrou embaixo lá. E aí ele arrumou toda essa parte aqui, ó. Aqui já não mexe mais também, ó. Tava mexendo. Já não mexe mais. E lá também não mexe mais. Então ele já entrou aí. E já arrumou essa parte aí. Aí já não mexe mais também. Aí não vai pra lugar nenhum. Aí estamos aqui esperando sair nossa carga. Vamos comer. E infelizmente é isso aí. Tem que ficar em cima. Se deixar cair... Deixar cair é ruim, né? Então... Teve o problema desse lado, Aquela última lá. Essa aqui. E daquele lado... As duas, né? Ali e lá. Aí já foi solucionado. O problema agora é só esperar pra... Sair a carguinha. Vou te falar, viu? O negócio. Fazer o que? Faz parte. Ai, galera. Dei uma descansadinha aqui. E a carga ficou pronta. Eles ligaram aqui agora. Então... Ó. Tava uma chuva agora mesmo aqui, ó. Olha a caminhada. Tava uma chuva agora mesmo aqui. E o tempo ficou show agora. Então... Vamos lá buscar. Aproveitar que tá de dia ainda. Aproveitar que tá de dia. E... Ai, ai. Desligar aqui. Eu tava deitado aí. Tava dormindo aí. Aqui não é liga só pra deixar carregando, ó. Quer ver? Depois eu preciso... Ali, aquelas luzinhas aqui, ó. Começa a subir ali, ó. É... Esse inverter... É... Muitos deles fica... Fica pra 12.5. Mas aí só a bateria não tá muito lá aquelas coisas. E ela desce um pouco mais. E aí ele... Fica desconectando o inverter aí, ó. Tem um jeito de programar. Eu fiz... A minha agora é 10.5. Então se a bateria não descer pra 10.5... Não... Olha lá. Não tá carregando agora. Deu BO. Acho que depois vai carregar. Fica de olho nisso aí. Vamos lá que... Eu já tô cansado já. Olha lá. Vamos lá. Buscar essa carga. Tamo já engatadinho. Ligar o nosso... Ups. Valeu. Tá bagunça aí. Temperatura certinha. Tá lá. Combustível tem. Amanhã eu vou encher, né? Coloco mais. Tá vendo que os têndomos estão tudo pra trás. Caso ele... Ele tiver certo, eu não vou mexer nele, não. Só se ele tiver errado. Encheu os balão aí, ó. Eu acho... Eu acho que ele tá muito pesado atrás. Então acho que aqui tá bom. Aí, galera. Já tô contente que... Eu arrumei essa lateral aí, ó. Que eu vou te falar. Tá dando trabalho essa lateral aqui, viu? Aí tá show. Ó. Os caras tavam trabalhando, não. Aqui já é outra merdinha, tá vendo, ó? Saiu aqui, ó. Esse aqui eu vou colocar um... Tá vendo, ó? Peraí que eu vou... Acertar esse negócio aqui. Já achamos isso aí. Pronto. Coloquei no lugar. Ah, esse negócio aqui eu vou ter que colocar de metal. Ali vai prender bem. Tá original ainda. Ai, ai, ai. Só problemas, galera. Só problemas. Aí, ó. O cão. Só virei a roda porque eu tinha que mexer ali. Agora... Fazer a papelada. E vazar aqui. Eu tô cansado hoje, viu? Agora, se o peso não der certo lá. Se tiver muito pesado na frente. Eu vou ter que mudar tudo. Vamos pra balança. Tá um sol danado aqui. Vamos ver se vai dar certo esse negócio. Que eu tô doido pra encostar esse caminhão e dormir mais um pouco. Só vim aqui pra pegar essa carga, só. Tô esperando o menino lá, ó. Agora que ele é saída ali daquela casinha ali, ó. Olha lá. Vamos ver o que vai dar agora a reta final. Se eu não tiver pesado em nenhum eixo, aí eu vou abastecer e dormir, né? Vamos ver o que ele vai falar. O que você está, Eddie? O que é a palavra? Tá vendo bem, mano. Tudo bem, mano. Tchau, boa noite. Cuidado. Olha o sol, rapaz. Que coisa linda. Vamos abastecer o Tarderhook. Estamos no TA. 4,23. Delícia, hein? 4,23. Mas... Aí tem desconto, né? Vaga, com certeza. Esquece. Olha o sol, hein? Bem pra nós, velho. Ó, Deus, é maravilhoso. Vamos abastecer o bichão aí. Encher o tanque. Positiva, galera? Pra amanhã não é só sair de Pirambola. Abastecer o bicho. Porque é o seguinte. Se tiver uma vaguinha ali, eu vou parar ali, ó. Mas acho que não vai ter, não. Vou ter que... Vou ter que abastecer e vou ter que voltar lá pra base. E amanhã eu sair cedo. Essas vaguinhas aí, geralmente, não duram muito tempo, não. Eu tenho que abastecer tudo aqui. Vamos ver como é que vai ser a pegada. Apesar que eu quero voltar lá pra base. Lá ver se eu consigo filmar os caminhões pra vocês aí. Vamos encher o tanque do bicho aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.